Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como foi meu dia. Aproveitei, antes do trabalho, fui num mercado perto de casa comprar algumas frutas e verduras e acabei passando nesse brechó pra comprar algumas coisas. Comprar não, né? Dá uma olhada assim no que tinha de legal, é sempre bom passar no brechó, né? Eu aproveitei que ele tinha acabado de abrir e não tinha ninguém no local. Aí depois que eu já estava lá, que eu tive a ideia de filmar, chegou algumas pessoas, mas logo quando eu cheguei não tinha quase ninguém, tipo, tinha eu ou a vendedora. Deixa eu só filmar, gente, só pra mim. Pra que laranja, mãe? Um monte de laranja, eu lembro que a... Esse aqui é 13 e esse é 13. Esse aqui é 13 e esse é 13. Olha, meu Deus, meu Deus. Olha, esses pimentões lindos, mas estava caríssimo. Tava uns 13 reais o quilo. Bom, finalmente cheguei em casa e eu comprei essas manguinhas pequenininhas, chamadas... Chamam manga ouro, dois mamão, que eu preciso comer, né? Agora. E essa mandioca. A mandioca eu cozinhei, mas não estava muito boa, não estava dura, sabe? Ah, essa manga é super saborosa. Aí no brechó, eu lembrei essa blusa de manga longa, bem nas cores que eu gosto, na cor que eu gosto. Tá super nova, com tecido muito fofinho. Eu achei ela super bonita, pra quando eu chegar, quando eu vestir com calça jeans, sair pro trabalho. E esses sapatos que eu comprei, eu achei bem bonito, que eu comprei pra minha mãe. Esse é um sapato, e super conservado. A blusinha custou 8 reais, e cada sapato custou 10 reais. Eu achei que valeu a pena, bastante. A blusinha, então, foi um achado por 8 reais. Aí depois eu fiz um arroz com tempero do Edu Guedes, não sei se vocês conhecem. Super saboroso, recomendo. Arrozinho pronto. Só ficou um pouquinho passado do ponto. Prefiro ele mais soltinho. Nisso eu tinha trazido um doce na minha viagem, e como ele veio meio sequinho, eu esquentei ele com leite pra mim poder comer como sobremesa. É o mesmo doce de leite que eu tenho uma receita aqui no canal. A única diferença é que, pra fazer, é que não coloca o mamão. Só o açúcar, o leite e o vinagre. Aí eu coloquei um pouco de leite desnatado que eu tinha, e levei pra ferver, pra criar um caldinho, né? Que só tinha essas bolonas aí. Hoje o dia foi produtivo. Aí depois eu tinha deixado um tomate cortado com sal na geladeira no dia anterior. Eu gosto de fazer assim, pra poder soltar bastante o líquido. Ali é um sal, com coentro e alho. Sal, coentro e óleo. Aí eu fiz um temperinho e coloquei de volta, ó, meu leite tá ficando, meu doce tá ficando pronto. Olha só que delícia. Não fica igual, tá? Quando a gente traz, mesmo quando você tenta colocar. Eu deveria ter trazido ele com um pouquinho mais de calda. Tava aí, mas acabou que ir ressecando, sabe? Fica meio borrachudo quando a gente faz, quando a gente ferve ele novamente com outro leite. Não sei se é porque ferve com outro leite ou porque ferve normal, mas acredito que ferve normal. E esse é o resultado do nosso molho. Bati metade do molho no liquidificador e deixei um pouquinho de pedaços. Ficou muito gostoso.